Hoje é o dia da gente se encontrar Vem pra minha célula Chama geral, não fica ninguém em casa E vem pra célula, cuida! A célula vai começar, vem, não marque bobeira Chama todo mundo porque hoje é sexta-feira Convida a gerar no direct, convida a gerar no privado Pra todo mundo ser abençoado Louvor e oração, amor e comunhão Abra seu coração pra receber do Pai E a célula você, certeza vai crescer Falar do amor de Deus é bom demais Hoje é dia de célula, eu tô te esperando Deus tá no comando Deus tá no comando Hoje é dia de célula, eu tô te esperando Deus tá no comando Deus tá no comando Hoje é dia de célula, eu tô te esperando Deus tá no comando Deus tá no comando Quero chamar meu irmão e meu amigo William Matos Os bênçãos, vem pra cá o Rio Vamos lá, Leonir Duíde É dia de célula A célula vai começar, vem numa que bobeira Chama todo mundo porque hoje é sexta-feira Convida geral no direito, convida geral no privado Pra todo mundo ser abençoado Louvor e oração, amor e comunhão Abra seu coração pra receber Na célula você, certeza vai crescer Fala do amor de Deus, é bom demais Hoje é dia de célula e eu tô te esperando Deus tá no comando, Deus tá no comando Hoje é dia de célula e eu tô te esperando Deus tá no comando, Deus tá no comando Hoje é dia de célula e eu tô te esperando Deus tá no comando, Deus tá no comando Muito louvor e adoração Os bênçãos Louvor e oração, amor e comunhão Abra seu coração pra receber do Pai Na célula você, certeza vai crescer Fala do amor de Deus, Deus tá no comando, Deus tá no comando Isso aí galera, vem pra célula, adora o Senhor Chama todo mundo pra célula, não fica ninguém em casa Porque sextou, meu irmão Sextou Cê estou Cê estou Cê estou